A caminhonete foi roubada quando estava estacionada próximo desta casa lotérica. A proprietária do veículo estava esperando o marido, que se encontrava dentro do estabelecimento. Foi quando um assaltante armado com um revólver calibre .32 se aproximou e a ameaçou de morte caso ela não entregasse as chaves do carro. Igor Araújo de Souza tem 28 anos de idade. Este aqui é o veículo que foi roubado pelo assaltante conhecido como paulista. No momento da prisão era ele quem dirigiu o veículo. Copiado pelo Copom a movimentação de viaturas do 6º Batalhão, que havia sido feito um assalto, morada nova e subtraído uma S10 branca, que nas circunstâncias só tínhamos dado os números desse carro, da placa, só os números. Como é de praxe, os elementos, quando eles praticam esse tipo de roubo, é se dirigir para a cidade de Timon. Já estavam sendo feitos dirigências, estavam sendo feitos já os cercos, nas possíveis rotas de fuga, e a Rony 45 se posicionou próxima à ponte da Amizade, onde foi a viatura se deparou com esse elemento dentro desse carro, tentando acesso à devida ponte. Foi feita uma abordagem, ele não esboçou a reação, até porque a gente não deu tempo dele ser a reação, foi apreendido com ele esse revólver 342, municiado. O criminoso já responde a 10 processos judiciais, todos registrados no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Segundo a polícia, ele costuma agir com a ajuda de outro suspeito que ainda não foi preso. A caminhonete foi recuperada sem danos e tinha rastreador. O delegado titular da Polinter, Cadena Júnior, acompanhou a prisão do acusado e tinha nas mãos dois mandados de prisão. Ele já foi preso várias vezes pela Polinter, em flagrante também, possui 10 processos criminais em andamento. E aqui, no momento que eu soube que a guarnição trouxe o Igor para cá, estou vindo aqui, cumpriu dois mandados de prisão expedidos pela terceira vara criminal, cada um de um processo. A doutora Júnior Maria Feitosa Bezerra Fial, que é a juíza titular da terceira vara criminal, expediu. Estamos aqui cumprindo justamente para ele não ter nenhum perigo de sair na audiência de custódia. A tendência é aumentar o número de prisões para ladrões de carro, de receptadores, e principalmente, a nossa investigação está se dando muito no Maranhão, estamos prendendo cada vez mais carros clonados. Isso é um trabalho de integração. Isso é o nosso lema na Polinter, e estamos buscando cada vez mais integração, que o resultado é esse, mais bandidos presos. E, com certeza, a diminuição do número de roubos de caminhonetes aqui em Teresina. E, com certeza, a diminuição do número de roubos de caminhonetes aqui em Teresina